Eu construo um projeto, projeto nacional e popular Com Dilma e Lula vou vencendo, e agora não posso mais parar O Brasil que a gente quer, não pode retroceder, retomar aos tempos de FHC Esse ano dá pra avançar, o que é que a gente faz? Bota 13 e 4, nós temos um lugar que a gente faz